Histórias que desafiam, inspiram e transformam. Elas fazem parte da 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, que chega a BH e convida o público a debater o país além da tela com diferentes produções. A mostra está sendo exibida em outras 26 cidades brasileiras com filmes e oficinas audiovisuais. E quem conta tudo pra gente agora é a Jéssica Cerveira. O Cine Santa Tereza recebe a 13ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos. Com o tema Vencer o Ódio, Semear Horizontes, a mostra vai até o dia 22 de março e é totalmente gratuita. São 18 produções, entre longas e curtas metragens, de todas as regiões do país. A mostra vai homenagear o cineasta Silvio Tendler, diretor das três maiores bilheterias do documentário brasileiro. Junto com as caravelas chegaram à imposição de um modo de ser, um modo de ver, conhecimentos que não estavam interligados com o nosso modo de ser e de viver. Além da exibição do filme A Bolsa ou a Vida, a sessão de homenagem ainda conta com um debate com o diretor. O serviço da terra. Dividida em quatro grupos temáticos, homenagem, raízes, semente e frutos, os filmes selecionados abordam temas como racismo, direito das mulheres, de pessoas com deficiência, povos indígenas e comunidade LGBTQIAPN+. E a gente destaca aqui alguns filmes de cada uma dessas sessões para você poder curtir. Em Raízes, vale a pena ver Nossa Mãe Era Atriz, dos mineiros Renato e André Novaes. O curta documental fala de Maria José Novaes, uma senhora negra, moradora da periferia de Contagem, que aos 60 anos se tornou atriz de cinema, com uma carreira premiada no Brasil e internacionalmente. A sessão frutos exibe tesouros quilombola, mostrando as crianças do quilombo Gurugi e Piranga na Paraíba, que brincam e exploram, descobrindo as riquezas de sua comunidade. O livro precisa fabricar mais, e os livros vêm da natureza. Cine Clube 2019 da Escola José Albino Pimentel, data 27 de 11 de 2019. Queridos alunos do futuro, eu falo do ano de 2019. No Cine Clube nós começamos uma aventura pelo nosso quilombo. Adão, Eva e o Fruto Proibido, da sessão Sementes, narra a história de Ashley, que após 15 anos, finalmente tem a oportunidade de se aproximar de seu filho, fruto da relação com a amiga Suzana. O filho é seu e eu tenho que cuidar da minha irmã. Dentro de umas três, quatro semanas eu estou aí de volta e você volta para a sua vida normal. A amostra é gratuita e rola presencialmente lá no Cine Santa Tereza. Mas se você perdeu algum filme, fica tranquilo, que a partir do dia 25 de março, a amostra fica disponível online na plataforma que está aparecendo aí na sua tela. Fica ligado e não perde essa oportunidade. A amostra Cinema e Direitos Humanos é gratuita e fica em cartaz até sexta-feira no Cine Santa Tereza, aqui em BH. Fica ligado e não perde essa oportunidade.